Fala galera do canal, aqui quem fala é 3Games, é assim que pessoal, trazendo um vídeozinho rapidinho pra vocês aqui de Delta Force galera, um teaserzinho rapidinho sobre o game aí, tá? Que vai ser revelado oficialmente a estreia mundial lá no Summit Game Fest, 2024, no dia 7 de junho, às 14 horas aí, vai ser revelada aí a estreia mundial do game, Delta Force Hulk Ops E provavelmente vai ser revelada a data de lançamento do game, beleza? Esse teaserzinho que vocês vão ver aí é do capturar do PC, pode haver mudança de gráfica, etc, show? Então deixa o likezão pra fortalecer aí, compartilha o canal com os amigos aí, se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho pra apertar no conteúdo de Delta Force E comenta o que vocês acharam aí do trailerzinho aí do teaser, show? Então forte abraço, valeu e fica o trailerzinho e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.